Quatro deles foram encaminhados a SHPP no centro da cidade O grupo é suspeito de matar um integrante de uma facção criminosa rival em dezembro do ano passado Dos homicidas, três são irmãos, um deles um adolescente de 16 anos de idade Uma operação integrada entre a polícia civil e a polícia militar Composta por equipes da SHPP, 10º DP, GSA do 1º Batalhão e Seccional Sul Essa operação foi deflagrada no intuito de capturar integrantes de uma facção criminosa Também com o apoio do 10º DP, foi representado pelos mandados de prisão Conseguimos capturar quatro, desses quatro, três são irmãos Dos três, um menor de idade, todos foram encaminhados para a SHPP As prisões ocorreram na Vila dos Frades, área do Coroadinho Além dos homicidas, a polícia deu cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de rouba coletivo Contra Jadson de Jesus Ribeiro Leite, o Jau e Maílson Daora Rodrigues Foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas Também conseguimos prender o Jadson de Jesus Ribeiro Leite, conhecido como Jau Ele cometeu um assalto aqui no bairro do Coroadinho Eu representei pela prisão preventiva dele e nós prendemos ele hoje Também prendemos em flagrante por tráfico de drogas o Maílson Daora Rodrigues Foi encontrado droga na casa dele Então, ao total na operação, conseguimos prender seis integrantes da mesma facção criminosa Obrigado! Obrigado! Obrigado!